A continuação do Ministério Mundial de Fita do irmão William Branagh. Então Ezequias virou seu rosto para a parede e chorou amargamente. Agora ouçam, quem é o maior homem da nação? O rei. Bem, então por que ele não falou com o rei se o rei estava falando face a face com Jeová? A conversa era entre o rei ou será que o rei estava falando com Jeová? Por que Jeová não falou diretamente com o rei? Porque ele era o homem de posição mais alta da nação e o rei da maior nação do mundo. E lá estava o maior rei do céu, o rei dos reis, falando com o rei? Ou será que o rei da terra estava falando com o rei do céu? E depois ele voltou e enviou o seu profeta outra vez. Isso é estranho, não é mesmo? Querida palavra em cima de palavra. Muitas igrejas estão intrigadas, perplexas, mistificadas, atônitas, confundidas, confusas e até mesmo desnorteadas com o que está acontecendo com essas pessoas que tocam as fitas no mundo inteiro todos os domingos. Isso é a união invisível da noiva de Cristo, sentada na presença do Filho, amadurecendo, nos preparando. O nosso noivo celestial nos contou tudo a respeito do nosso futuro lar com ele. Há apenas algumas semanas atrás, ele nos disse, Você é a minha querida, quem eu escolhi antes da fundação do mundo para ser a minha noiva. Agora, neste domingo, eu te contarei tudo a respeito do meu arrebatamento que está próximo. Nós estamos sob tão grande expectativa, podemos sentir isso no ar. As coisas estão acontecendo tão rapidamente. Exatamente o que a Bíblia disse que aconteceria neste dia, está acontecendo dia após dia. Saibam que isso está se acumulando tão rápido lá fora, naqueles desertos e as coisas acontecendo, que eu nem sequer consegui acompanhá-las. Nós estamos perto da vinda de Jesus para se unir à sua igreja, onde a palavra se torna a palavra. Tudo isso está acontecendo para nós, a senhora eleita dele, a noiva deste dia. Nós somos os únicos a vermos essas coisas se desenrolando. Ele nos predestinou para esta era e ninguém mais pode tomar o nosso lugar. Nós somos agora filhos e filhas manifestados, para que possamos ter companheirismo com ele. É isso que ele quer. Nós somos palavra em cima de palavra, germe em cima de germe, vida em cima de vida e a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma necessidade, fale-a. Você é a palavra em cima de palavra. Não olhe para a escuridão do mundo ao nosso redor, enfermidade, doença, assassinato, desespero, a loucura de quem não sabe se é homem ou mulher. Nós somos a noiva, predestinada, justificada, a noiva manifestada do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de nada. Seja feliz e se regozije. O tempo está próximo. Nós estamos nos preparando para irmos embora desta casa de pestilências. Glória! Venham se preparar conosco para o arrebatamento, domingo às 12 horas, no horário de Jeffersonville. Você jamais será o mesmo, irmão Joseph Brana. Escrituras para lermos antes de ouvir a mensagem. Salmos 27, do versículo 1 ao 5. Isso conclui a carta vinda do Tabernáculo Brana. Até a segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, quando vocês receberão o anúncio do fim de semana de Páscoa. Que Deus abençoe vocês. E xalão www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info. E aí E aí E aí Obrigado.